Mas tudo momento é o DJ Rafinha ADN, já não sabe, chef? Respeito o DJ Rafinha ADN, por favor, caralho O supremo da putaria Respeito o MC Burat, por favor, caralho Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder Pode tentar pro meu ponte Calcinha pulada do pau na mina da Marconi Calcinha pulada do pau na mina da Marconi Calcinha pulada do pau na mina da Marconi Quer fuder, quer fuder, pode descer com a xerequinha Calcinha pulada do pau na mina do Elipa 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 Quer fuder, quer fuder, a joelha e faz a pose Calcinha pulada do pau na mina do Elipa Calcinha pulada do pau na novinha do Elipa Calcinha pulada do pau na novinha do Elipa Quer fuder, quer fuder, então pode descer com a raba Calcinha pro lado, pau nas novinha da Parma Quer fuder, quer fuder, vou te arrebentar de quatro Calcinha pro lado, pau nas mina do Cantagalo Calcinha pro lado, pau nas mina do Cantagalo Calcinha pro lado, pau nas mina do Carumberto Calcinha pro lado, pau nas mina da quarenta Calcinha pro lado, tenta só, te experimenta É o Zastro, porra Na cabeça 10, aí tu DJ Rafinha dele, porque ele merece Esse, esse, meu braço O Supremo da Putaria